Quase uma semana depois, voltamos à Avenida Terceira Radial, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia, para mostrar a situação naquela casa que tinha uma montanha de lixo. O imóvel é aquele ali. Agora foi colocada uma estrutura na frente e nós vamos chegar até lá, para mostrar de perto e para conversar com o seu baldo, que é o proprietário da casa. Ele é quem juntava todo esse material que ficava acumulado. Foram 27 caminhões de lixo retirados aqui do imóvel. Esse negócio de reciclagem, eu me crescendi em 1974, isso é a minha profissão, eu sei o tempo certo de eu parar, eu não peço esmola, levou os nossos possuídos, isso é a minha profissão e eu vou continuar. Mas tinha muito lixo aqui, o lixo passava por cima da altura do muro. Isso não é lixo, isso é materiais. Aqui eu estava tudo cheio de bego, eu ia embergar e vender tudo. Mas o senhor não acha que hoje está melhor até para entrar e sair de casa? Mas eu ia organizar isso tudo, eu ia organizar. Mas já há mais de dois anos, não estava nada organizado. Mas eu estava pelejando, pelejando. Nós estávamos sadia. Nós não pegamos doença. A sua mãe, mais de 80 anos de idade, ela não conseguia sair de casa? Não, ela estava sadia, ela queria. O meus irmãos não apareciam aqui para me ajudar? A gente está acompanhando agora imagens da semana passada, antes da prefeitura vir aqui e retirar todo esse material. Não tinha condições de entrar e sair de casa, tinha que passar por cima dessa montanha de lixo. O senhor ainda continua afirmando que não era lixo aquilo? Materiais recicláveis. Deu para pagar minhas contas. Toda semana eu vendia 500, 800, 1000, até 1500. Eu pagava internet, telefone, energia, pagava aqui o meu vizinho, fazia a compra para casa. A minha mãe recebe o benefício dela do INSS desde 1995. Ela tira um pouco para ela e o resto ela reparte com os fios. Obrigado, seu Baldo. Ele que não quer permitir a nossa entrada aqui no imóvel, foi colocada essa estrutura aqui, estrutura metálica, que não existia antes, daqui já era aquela montanha de lixo e agora o pessoal da própria prefeitura também colocou aqui uma corrente com um cadeado até para preservar o seu baldo lá. A mãe que não está morando aqui com ele mais, está na casa de uma filha. E o Jadson, que é da Secretaria de Zoonoses, né Jadson, acompanhou aqui desde o início. Ele fala que aquilo tudo era material reciclável, que a gente pôde acompanhar aqui que tinha material reciclável sim, mas muita coisa era lixo, muita coisa descartada. Na realidade é o seguinte, o que ele está dizendo não condiz com o que a gente presenciou no momento que nós começamos a ação. Então, assim, o material estava de uma forma tão amalgada que era impossível fazer a separação de alguma coisa comercial no meio de tanto lixo. Então, nós retiramos aqui em torno de 189 toneladas de realmente lixo, material inservível que não tinha valor comercial algum. O que tinha, por exemplo? Sim, lixo comum, lixo orgânico, ele pegava na rua, muito sacola, muito descartável, garrafa pet. Só que estava tão amalgado que não tinha como ele fazer a separação mais desse material. Agora, nós deixamos tudo aquilo que a gente entendeu, que tinha valor comercial, tanto no porão quanto dentro da residência. Então, panelas de alumínio, tem muito cobre, tem alumínio, tem ferro, que é passível dele vender. Então, esse material aí hoje dá no mínimo umas 5 toneladas ou mais que ele pode fazer a venda desse material e arrecadar um dinheiro para ele fazer uma reforma na casa ou pagar as contas, como ele está dizendo. Mas, assim, o que nós retiramos, ele foi diretamente para o aterro sanitário. Era material inservível, sem valor comercial. A gente, pelo pouco que conversa com ele, percebe que é uma pessoa que precisa até de uma ajuda, um acompanhamento médico e, além das condições precárias aqui no imóvel. A prefeitura vai continuar acompanhando a situação desse homem? Sim, sim. Nós temos a equipe hoje do CAPS Vida, que eu creio que nessa semana eles ainda vão fazer uma visita aqui para o seu Ubaldo. A gente vai estar acompanhando a delegacia do idoso também, ela está conosco aí. Então, assim, tudo que o poder público pode oferecer de ajuda para o seu Ubaldo e para a mãe dele, nós vamos oferecer. Acompanhamento médico, assistente social, psicólogo, tratamento, se necessário for. Agora vai depender muito dele querer, né? A gente está vendo, inclusive, agora a imagem, uma foto tirada na sala da casa, a mãe, idosa, mais de 80 anos de idade, deitada no meio do lixo. Essa foi a situação que vocês encontraram aqui no dia e como é que ela está agora? A realidade é justamente aquilo mesmo que está na foto. Então, tinha um sofá que estava tomado totalmente de lixo, que era onde ele dormia e, segundo ela, o seu Ubaldo dormia no chão ali ao lado, em cima de realmente de lixo mesmo. Hoje ela está na casa de uma filha, então, assim, a delegada do idoso, ela convenceu a filha a ficar com a mãe e agora nós vamos ver o que vai acontecer nos próximos passos. Inicialmente, a gente vai tentar fazer o acompanhamento com a equipe psicossocial da Prefeitura de Goiânia, da Secretaria Municipal de Saúde, para oferecer tudo aquilo que a gente tem para essa família, de ajuda, tratamento. Vai depender muito do querer deles. E é o que a gente vai saber agora. Se ele quer essa ajuda, seu Ubaldo, o senhor quer um acompanhamento médico, o senhor quer ajuda da Prefeitura? Não, eu não quero. Eu estou sadi. Graças a Deus, os exames deu tudo negativo. Eu não quero ajuda de Prefeitura. Eu só quero que pague as minhas mercadorias, que eu paguei a EPTU, minhas caminhadas e que eu cobrei aqui, ó. Entendeu? Eu só quero isso. Eu não quero ajuda de mais nada. O dia que eu estiver doente, eu caço o médico. O dia que eu quiser me aposentar, eu caço o INSS. Por enquanto, eu não estou precisando de ajuda. Eu vou trabalhar, eu vou dar uma organizada nisso aqui, antes que comece a chover, e vou trabalhar. Mas agora só material reciclável, nada de lixo? Se for ouvir um lixo reciclável, o lixo dentro do saco, eu tiro e boto na rua. Quando estiver pertinho do caminhão, como eu pegar, eu boto, moço. Pelo visto, ele não quer ajuda, ou seja, daqui a um tempo, é bem provável que isso aqui vire uma montanha de lixo novamente. É, nós não queríamos isso, mas tudo indica que sim. Porque nós fizemos uma limpeza aqui em julho de 2020, ou seja, menos de dois anos, praticamente o dobro de material que nós tiramos na época, nós encontramos aqui agora. Mas a prefeitura não vai parar. Nós vamos continuar acompanhando aqui seu baldo, vamos continuar acompanhando com a equipe do CAPS Vida, assistente social, psicólogo. Nós vamos judicializar para pedir uma internação, um tratamento compulsório para ele. Aí vai depender do juiz autorizar ou não. Isso é um processo lento, mas a prefeitura vai continuar trabalhando. E é importante nós aproveitarmos a audiência de vocês e informar. São mais de 108 imóveis nas mesmas condições dentro do município de Goiânia e nós vamos continuar fazendo essa operação.